Olá pessoal, agora voltando para a revisão do capítulo 3. Vamos aqui fazer um breve apanhado do que o material apresenta em relação ao que há de novo no capítulo 3, que é o que deve ser essencialmente retido, aprendido, para o que podemos começar o capítulo 4. O conhecimento é apresentado como se fossem degraus de uma escada e nós fizemos o nosso degrauzinho do capítulo 3 e agora vamos fazer o degrau do capítulo 4, mas para subir precisamos ter uma base minimamente sólida de cada degrau. Então o que ele vai comentar aqui é o que nós aprendemos nesse capítulo em relação aos dois primeiros. E portanto, isso que nós aprendemos será muito importante para a continuação. Em geral, esse capítulo 3 trouxe formas do plural, formas do plural, dos verbos, dos substantivos, ao passo que os dois primeiros capítulos trouxeram bastante as formas do singular. E é isso que ele vai enfatizar aqui, essas formas do plural. Ele vai comentar da terceira pessoa do plural do presente indicativo ativo. De fato, nós aprendemos essas terminações. Então, se a gente pega aqui os temas das palavras, e nós acrescentamos as desinências típicas da terceira pessoa do plural, nós fazemos nós fazemos e o verbo é um verbo que não é tão bonitinho assim, faz na terceira pessoa do plural. Então, eles, elas, luocin, eles, elas, desligam, ou libertam, eles, elas, amam, gostam, beijam, filocin, e eles, elas, estão, são, eisim. Notem que no caso do verbo fileua, aqui não é um acentuzinho, o acento é aqui no epson, no caso do verbo fileua, nós, o tema do verbo faz fileua, e a desinência faz usin. Bom, essa desinência típica da terceira pessoa do plural, como a gente tem visto, terceira pessoa do plural. O que se passa é que o tema desse verbo fileua termina com a vogal, e a desinência começa com a vogal. Então, nós temos um encontro aqui entre vogais. e o grego antigo, em geral, ele evita o hiato, evita você fazer uma quebra de som entre duas vogais, e ele tem a tendência a juntar esse som das vogais, e ao juntar, muitas vezes, contrai o som, uma espécie de choque dos sons da vogal e contrai. E é por isso que esse tipo de verbo como fileua é chamado de verbo contracto, porque o tema termina termina com uma vogal que choca ou se encontra com a vogal da desinência seguinte. E isso produz uma alteração de som que muitas vezes é refletida na grafia também. Aqui, não propriamente numa nova letra, mas no acento circunflexo. Então, vejam que o passo que nós temos file, que o acento seria aqui, file, ou sim, isso aqui se junta e vira o ômicron y com acento, né? E daí fica fil, a, fil, ops, fil, o sim, a terceira pessoa com o acento circunflexo, y. De alguma maneira, esse acento circunflexo aqui, ele relembra esse choque inicial, esse encontro inicial das vogais y e ômicron desses verbos contractos. Eles são um pouquinho mais chatos, esses verbos contractos, porque algumas vezes pode ser um pouco inesperado, assim, o que acontece com esse choque das vogais. Bom, tem algumas regrinhas, né, do que que resulta do encontro dessas vogais, no seu devido tempo isso vai ser explanado pelo livro, vai ser discutido, e no final das contas o próprio método, né, ao você ir vendo as palavras aparecerem no decorrer dos textos, você também vai aprendendo isso de uma maneira mais natural também, né, essa é um pouco a aposta do livro, na verdade, né? Bom, o que importa é essas formas do plural, nós vimos também a forma que termina em ete, que é da segunda pessoa do plural, né, do vós, também apareceu no capítulo, né, então, por exemplo, lu, ou até a voz desligais ou voz libertais, lu, ou até a segunda pessoa do plural, ainda não apareceu a primeira pessoa do plural, vai aparecer ainda, mas tem a segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, que é o que ele está enfatizando aqui, o que ele comenta também é a presença do nu móvel, que é esse nu entre parênteses, a gente já falou sobre isso, o fato de estar entre parênteses significa que esse nu final pode ou não estar presente, ele é um nu móvel, ele já está dizendo, ele se movimenta, enquanto que outros nu não pode, você não pode tirar a palavra, mas esse aqui sim, que é o nu da desinência da terceira pessoa do plural. Bom, ele segue falando agora do plural, da segunda pessoa do plural do imperativo, ele comenta que nós já tínhamos visto o singular, que é isso que está aqui em roxinho, e nós vimos o que está em laranja, ou seja, nós vimos as formas do imperativo no singular, espel, apressa-te, filei, ama, iste, ser, elte, vem, e aqui tem o plural, espel, dete, aproximai, aproximai, alguma coisa assim, aproximai, enfim, nada fácil de conjugar o voz do português, filei-te, ama, amai, este, sede, sede, sede é isso, procurar na conjugação no dicionário, na internet, é isso, imperativo do verbo ser, imperativo afirmativo do verbo ser, segunda pessoa do plural, sede, sede, vou com outras, dependendo do sotaque que você tem no português, isso soa diferente, mas no paraibano é sede, é o dete, vinde, vinde, vinde vos, vinde, o imperativo afirmativo, isso é um pouco complicado, porque pelo menos o que eu aprendi de português, nós aprendemos muito mais o imperativo usado na negativa, tipo, não sejas tolo, não sejas tolo, essas coisas, não venhas, eu aprendi muito mais o imperativo na negativa, sendo que aqui, enfim, o ideal é colocar na afirmativa, porque em geral, esses imperativos apareceram na afirmativa, não todos, a gente viu construções com me também, que me, que quer dizer não, a gente viu também, usado com imperativo, então tem alguns casos de imperativo negativo também, enfim, para ser preciso aqui, teria que fazer essa distinção também da conjugação do português, quando o imperativo é usado na afirmativa e quando é usado na negativa, bom, esse tipo de detalhe, de preciosismo, eu deixo a cada um, ao critério, de cada um, como traduzir exatamente esses imperativos, o que mais me interessa aqui é a morfologia, alteração morfológica, ou seja, alteração na forma da palavra, quando passa do singular para o plural, com a presença, como a gente já tem comentado, dessa terminação et, epsilon, tal, que é típica da segunda pessoa do plural, do plural, acabamos de ver isso, como falamos aqui do et, da segunda pessoa do plural, destaque mais uma vez, observem, o que acontece com o verbo contracto, fileo, porque aqui há um encontro entre o epsilon do tema e o epsilon da desinência, et, e há um encontro entre epsilon mais epsilon, gera o ditongo epsilon iota, com acertinho no iota, então é isso, vocês têm que ir entendendo esses movimentos de contrações, filete, portanto vira filete, este, sede, este, verbo se, não aparece o epsonzinho da desinência, né, mas segue esse mesmo padrão da desinência, et, e eltete, vede, vejam que aqui, no caso do verbo elto, que é o verbo vi, elto, termina em teta o tema, logo, termina na consoante, então não tem problema algum quando se acrescenta a desinência, a vogal da desinência, então não tem problema nenhum, não tem contração, é justamente isso, a contração é um assunto de, quando o tema termina com vogais, dado o encontro com a vogal, o seguinte, bom, é isso que ele está falando aqui em italiano, nessa presença do plural, para a gente observar no imperativo, e o infinitivo, ele, ele reproduz algumas frases que a gente viu no curso, nesse capítulo, rudinat westen autonferen, lembra as formas do infinitivo, luen, filen, e nein, infinitivo presente, observem, essa presença, como a gente tem comentado, do epson, iota, nyu, ei, como típica do infinitivo presente, luen, filen, com o novo encontrozinho, entre as vogais desse verbo contracto, resultando na mesma coisa daqui, epson mais epson, igual a epson, iota, por isso fica filen, e observem o que ele comenta aqui, o caráter irregular, do infinitivo do verbo emi, do verbo ser, ele está, faz einai, einai, é irregular, ele mesmo disse, o infinitivo do verbo ser, einai, é irregular, então, ele continua aqui embaixo dizendo que no capítulo 2, no anterior, nós vimos todas as formas singulares, as formas singulares, do artigo, adjetivo, e substantivo, masculino e neutro, agora ele vai comentar o plural, é isso que ele vai passar a, ele vai fazer agora, comentar o plural, na página seguinte, vamos lá ver, bom, e com isso, ao introduzir o plural, a gente fecha a tabela de declinação, e a gente vai comentar um pouquinho isso que está aqui, na direita, essa tabela de declinação, e ele comenta, recorda que em grego, como em latim, todo substantivo, adjetivo e pronome neutro, e também o artigo, tem nos três casos retos, a mesma terminação, a mesma desinência, a terminação, uma para o singular, e uma para o plural, o que ele está dizendo aqui? Ele está comentando que nos três casos retos, bom, o que é isso, caso reto? Caso reto, são o nominativo, vocativo e acusativo, nominativo, vocativo e acusativo, um dos primeiros vídeos, eu comentei que há várias maneiras, quando você vai colocar no seu caderno, quando você vai declinar essas palavras, que você usa abreviação, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, tem várias maneiras de você colocar essa ordem aqui, você pode colocar nominativo, depois você pode colocar genitivo, depois você pode colocar acusativo, quando você faz essas linhas, então o adaptivo poderia vir para cá, para ser o segundo, depois do nominativo, enfim, isso é, isso é, são escolhas de cada pessoa que estuda, e quando você também consulta as gramáticas e os livros de grego, também eles variam bastante, eu acho, isso eu já disse no começo dos vídeos, eu acho que essa ordenação aqui é a mais fácil, mais lógica de se aprender, uma das razões para isso, é que quando você fala, por exemplo, em casos retos, os casos retos são nominativo, vocativo, acusativo, e eles têm a mesma terminação no neutro, que é isso que está sendo dito aqui, mesma terminação no neutro, percebam, dendron, 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 mesma terminação, são iguais, plural, dendra, 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 que é a palavra para árvore, dendron, palavra neutra, calon também, mesma coisa, que é o adjetivo belo, calon, 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 calar, calar, calar. Notem, se eu inverto essa ordem de apresentação dos casos, se eu coloco o caso dativo antes do vocativo, o genitivo antes do acusativo, eu vou perder essa facilidade visual de ver esses três casos que iniciam a tabela de inclinação do neutro sendo iguais, eu vou perder. Notem isso, que se eu colocar nominativo, vamos dizer que eu coloque, eu faço assim, nominativo, vocativo, dativo, genitivo, acusativo, posso colocar isso, tem gramática que faz desse jeito, né? Então, eu vou ter dendron com ômicron, Dendron, aí eu vou ter dendron, tudo bem, aí o dativo eu vou fazer assim, dendron, o genitivo eu vou fazer assim, com a terminação ômicron, e o acusativo, e o acusativo eu vou fazer com a terminação ômicron, ômicron Y no genitivo, ômicron NU no acusativo. Logo, as três casos que são retos, que são iguais à terminação, vão ficar distantes, né? Vão ficar um aqui, outro aqui, e outro aqui. E eu vou perder um pouco essa facilidade, de quando eu declino, eu sei logo que os três primeiros são iguais, no neutro, no singular e no plural. Logo, eu não recomendo fazer assim, eu recomendo fazer como está no livro, de fato, casos retos são esses que estão em verde, e os outros são chamados de casos oblíquos, genitivo e dativo são casos oblíquos. Então, casos oblíquos em azulzinho claro, casos retos em verde. E o que está sendo dito, essa regra é bastante importante, que é algo que vocês estão visualizando aqui, nos casos retos em verdinho, no neutro, o nominativo, vocativo e acusativo são iguais, e no plural, o nominativo, vocativo e acusativo são iguais, né? Dendron, dendra. Isso significa, entre outras coisas, que quando você encontra, por exemplo, dendron, num texto, você não sabe, a princípio, se você se trata de um nominativo, de um vocativo ou de um acusativo, porque essas palavras são homográficas, né? Elas têm a mesma grafia, a mesma escrita. É pelo contexto da frase que você vai entender se a palavra cumpre a função sintática de sujeito, então ela é um nominativo, simplificando as coisas, né? Se cumpre a função sintática de invocação, de chamamento, é vocativo, se cumpre a função sintática de objeto direto, é acusativo, e assim você distingue, né? O que esse dendro é na frase. Mesma coisa para calar dendrá, enfim, para outras palavras que apareçam dessa maneira. Dendrá você não sabe, se é nominativo plural, vocativo plural, ou acusativo plural. Então, é isso que está sendo dito. Tem alguns comentários aqui no final sobre acentuação, né? Nessa parte aqui. Bom, isso é um, o tema da acentuação, é um tema, enfim, que não, que é importante, mas eu acho que não adianta entrar em tantos detalhes agora, nesse momento do grego, né? Mas, eu acho que vale a pena chamar a atenção para um elemento aqui que ele diz, né? Que quando o substantivo e adjetivo no nominativo termina, são oxítonas, ou seja, termina com acento agudo, por exemplo, agros e calos, muda para o acento circunflexo no genitivo e no dativo, singular e plural. Outra forma de dizer isso, usando a terminologia que a gente acabou de comentar, é que quando a palavra é oxítona, termina com acento circunflexo, com acento agudo, na última sílaba, que é o caso de calos, agros, termina com acento agudo na última sílaba. Quando elas vão para os casos oblíquos, ou seja, os casos em azulzinho, genitivo e dativo, né? Então, vamos pegar os casos oblíquos aqui, genitivo, opa, não, estou errado, genitivo, aqui, genitivo e dativo, os casos oblíquos. Quando vai para os casos oblíquos, o acento vira circunflexo, então é isso que está sendo dito, então nós temos calu, caló, calon, calóis, tudo com acento circunflexo, no genitivo e no dativo, singular e plural, quando a palavra, num nominativo singular, ou seja, na forma do dicionário, na forma lexical, ela é oxítona, termina com acento circunflexo na última sílaba. Bom, isso é uma regrinha, uma observação de acento, mas de fato não vale a pena, nesse momento, se estender tanto sobre essa questão. Bom, essa é a revisão do, notem que não foi tanta coisa, essa é a revisão do capítulo 3, agora, vou disponibilizar o léxico, junto com o primeiro, ou nesse vídeo, ou junto com o vídeo seguinte, vai estar o link da pasta do Google Drive, onde vai estar o léxico com todas as palavras do capítulo 3. E aí, então, vamos iniciar a leitura do capítulo 4. Bom, até já. Tchau. 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 Tchau.